Olá! Olha só, oportunidade única, única no mundo dos concursos. Duas instituições, tá, tem relação, mas são duas instituições, presta atenção, duas oportunidades, mesmo conteúdo, mesma banca, datas diferentes de prova. Tá esperando o quê? É, vem pra cá, vem ser super. Vou te dar várias orientações sobre esta excelente oportunidade. Concurso para Petrobras e para Transpetro, a banca organizadora é a Seis Grã-Rio, datas de prova, 8 e 15 de abril, conteúdo idêntico. São dois editais distintos com conteúdo idêntico, realmente excelente oportunidade. Então, dois concursos, muitas oportunidades, vamos lá, porque o conteúdo é idêntico e, ó, tranquilinho o conteúdo. Se você tá começando agora no mundo dos concursos, excelente, é, excelente caminho pra você dar o pontapé inicial no mundo dos concursos. E se você já está estudando há algum tempo, é também um caminho bom, pode ser aí um concurso que vai te dar, né, uma base, né, uma tranquilidade e depois alçar voos maiores, não é, não? Olha só, técnico de administração e controle júnior. Tem vários outros cargos, tá? Mas esse aqui exige apenas o nível médio, remuneração inicial de 3.745 reais, prova de múltipla escolha, banca Seis Grã-Rio, né, E aí a inscrição vai de 8 de fevereiro a 5 de março, olha, fica atento, e a prova vai ser dia 8 de abril, isso na Petrobras, ok? Certo? Banca Seis Grã-Rio, e aí, são 96 vagas e, desculpa, e aí o link da inscrição, claro, né, 47 reais de inscrição, tem que pagar, e faça a inscrição no próprio site da Seis Grã-Rio. Na Transpetro, olha lá, 156 vagas e 1.650 de cadastro de reserva. Presta atenção, muito bom, remuneração inicial para esse cargo, 3.745, né, data de inscrição de 9 de fevereiro a 7 de março, prova dia 15 de abril, 47 reais, no caso do, né, do cargo de nível médio, e, claro, vai lá fazer a inscrição no site. E aí, você fala o seguinte, na Seis Grã-Rio, Claudete, realmente gostei muito, o que eu faço? Você vai adquirir o conteúdo para gabaritar essa prova onde? Aqui, ó, no Superprofessores. Você vai entrar no site Superprofessores, que nós temos pacote completo. E aí, tem um detalhe, o que aconteceu? O, o, dentro desse universo, aqui dentro do conteúdo, né, do edital, para o cargo de técnico, administração e controle júnior, que é o seu cargo mais disputado, olha, é muito boa essa oportunidade para você que está aí ingressando no mundo dos concursos e também para você que já está caminhando, ok? Vamos lá, Seis Grã-Rio, excelente oportunidade. Aí, o que eu quero falar com você sobre o conteúdo programático? Bom, primeiro, você tem aqui o pacote completo, ok? É, acessa o nosso site, pacote completo. Você também, se quiser, pode adquirir disciplinas avulsas, são poucas as disciplinas, olha que tranquilidade, olha. Português, matemática e contabilidade. É, assim, é mais matemática e financeira. Essa contabilidade aqui é bem tranquilinha, viu? É, é matemática financeira. Vamos lá, isso quem me disse foi o professor André Maia, especialista, não é Claudete não, viu? É, noções de informática e ainda processos administrativos, logística e legislação, professor Douglas Araújo. O que acontece aqui nessa matéria, processo administrativo, logístico e legislação? O edital, ele, assim, pensou algumas temáticas de outras matérias. Então, assim, tá muito solto, sabe? Pegou administração geral, administração pública, logística, recursos materiais e saiu pensando temas e reuniu nessa matéria que o edital denominou desse jeito, né? Deixa eu só, eu só organizei aqui pra você, pra poder, sabe, colocar de uma forma reunida e com qualidade que você precisa, com a objetividade que você precisa. Então, o que que nós fizemos? Professor Douglas Araújo está gravando, já gravou boa parte, mas está gravando esses conteúdos voltados para Petrobras e Transpetro. Porque se assim não acontecer, você vai acabar vendo mais conteúdo do que precisa. Não adianta ingressar lá na administração geral, gestão de pessoas, gestão de processos, ó, administração patrimonial, né? Que é recursos materiais, gestão de compras. Não adianta ingressar nessas matérias. É preciso ir nos tópicos elencados no edital. Então, nós temos aqui o professor Douglas Araújo trazendo pra você esse conteúdo totalmente direcionado para o edital da Sesgran Rio. Maravilhoso! Vários vídeos já disponíveis e está em gravação neste momento que estou aqui conversando com você, ok? Em breve vai estar totalmente disponível. Então, é excelente. Agora, já está disponível pra você a informática, a matemática, a língua portuguesa. Então, estude, estude com qualidade. No pacote, na aquisição do pacote, você vai ter lá orientações coach comigo, um vídeo de orientações coach, te dando várias dicas para você otimizar o seu estudo, elaborar um plano de estudos, né? Um programa de estudos de qualidade. Eu estou ali junto com você, te dando várias orientações. Então, o que você está esperando? Acesse o nosso site e adquira já. Antes, vai lá fazer a inscrição. Pelo amor de Deus, se você ainda não fez, né? Vai lá, faça a inscrição no site da Sesgran Rio e vem pra cá. Vem ser super você também. Quero fazer também um outro convite. Vem participar da nossa super lista de transmissão, ok? Basta clicar no Bitly Quero Ser Super ou colocar lá no navegador do seu computador. Bitly Quero Ser Super. Você vai chegar num pequeno cadastro, preencheu esse cadastro, pequenininho, rapidinho, tá? Aí você já vai estar nos nossos contatos. Para autorizar o envio de conteúdos maravilhosos, dicas, orientações, os professores dão várias dicas em áudio, viu? Para os alunos, para os nossos super concurseiros. Tem cupons, cupom VIP, cupom promocional exclusivo só pra quem está na lista de transmissão, ok? Aí você vai mandar a mensagem. Quero Ser Super. Pra onde você vai mandar essa mensagem? Quero Ser Super. 21-989-227-003. Facinho, né? 21-989-227-003. De vez em quando nós fazemos aulas ao vivo, tá sempre fazendo aula ao vivo e a gente tá convidando você sempre. Então tem que estar ali, tem que estar antenado. Você também fala comigo aqui pelo Super WhatsApp dos Super Professores, ok? Certo? Então tá esperando o quê? Vem pra cá, acessa o nosso site superprofessores.com.br Todo o conteúdo, olha, totalmente voltado para o seu edital, ok? Nós temos uma videoteca classificada por assunto e aí vamos disponibilizando pra você o que você precisa. nem mais, nem menos. Por isso que nós somos super, ok? Certo? Então, acessa o site agora. Tchau, tchau.